Alex Salmon deixou o Partido Nacional Escocês depois de conhecidas as alegações de conduta sexual inapropriada que pesam contra ele. Antigo Primeiro-Ministro da Escócia, Salmon esteve à frente do SNP durante duas décadas. Agora entrou com o processo contra a administração do partido que abandona. Deixem-me mais uma vez ser claro. Rejeito estas duas queixas relacionadas com assédio e rejeito totalmente qualquer ideia de conduta criminosa. No entanto, não vim para a política facilitar ataques da oposição contra o SNP. Como o Parlamento reúne na próxima semana, deixei o partido para eliminar esta linha de ataque da parte da oposição. Nicola Sturgeon diz estar triste com a decisão de Salmon. A Primeira-Ministra da Escócia deu a conhecer a opinião através das redes sociais. Referiu-se a Alex Salmon como amigo e mentor durante quase 30 anos. Obrigado. 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 Obrigado.